Eu vou falar um pouco do que, da criação de uma unidade socioambiental, do que não se deve fazer e de um PLS. Ontem vocês tiveram a oportunidade de ver na exposição do Nelson e do João do FNDE o que é possível. Eu estava hoje conversando com o nosso assessor de planejamento estratégico. O gestor não pode estar preocupado apenas em executar o orçamento. A gente tem que estar preocupado, sim, em reduzir a despesa. Não é porque eu tenho 100 milhões que eu vou gastar os 100 milhões e não vou me preocupar com as despesas que eu tenho dentro do tribunal, com metas de redução. Porque eu não vejo isso, não costumo ver isso nos planos estratégicos da instituição. Você só vê assim, realizações, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos fazer aquilo. Eu não vejo nada com relação à redução. Então, está na hora da gente começar a parar, pensar e começar a incluir metas de redução em todos os nossos planos. As raízes legais, todos os senhores já estão carecas, literalmente, de saber. Constituição, A3P, nós temos aí programas maravilhosos. As instituições normativas do Ministério do Planejamento. Temos também agora a resolução 201. Temos excelentes práticas, como o Guia de Compras Sustentáveis da AGU, do CSJT. Temos acórdãos inúmeros. O Júnior vai falar para a gente daqui a pouco, de dar exemplos de alguns acórdãos, Júnior, com relação a esse novo paradigma que o TCU já incorporou. Hoje você tem que dizer por que não compra de forma sustentável. O sistema Catimate, enfim, Comprasnet. As coisas estão caminhando, as coisas estão acontecendo. A gente está num ponto que daqui é daqui para frente. Não dá mais para retroceder. E o que não fazer na hora de montar uma unidade, um núcleo socioambiental? Bom, primeiro que não dá equipe tipo eu-quipe. Tipo, tudo eu faço, tudo personificado na minha pessoa. Esse erro já aconteceu comigo. Então, eu estou dizendo para vocês aonde é que eu também já errei. Estou sendo um pouco autorreferente, dividindo, compartilhando com vocês as minhas experiências, porque este é o terceiro programa de responsabilidade socioambiental que eu monto. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Hoje, não somos mais um programa, somos uma assessoria de gestão socioambiental ligada à presidência, em que todos os processos de compra e aquisição passam pelo socioambiental para que a gente possa inserir critérios de sustentabilidade. Isso é uma super mudança. Mudança de cultura institucional. Mas, a gente caminhou, tivemos um longo caminho até alcançar esse sucesso. E alguns erros, muitos erros, aconteceram nessa trajetória. Uma delas foi essa daí. Eu faço tudo. Eu personifico tudo. Quando você não tem a caixinha lá na estrutura organizacional da sua instituição, o que acontece? As outras próprias unidades não respeitam esse trabalho que é desenvolvido. E aí fica aquele caráter de que não é uma coisa permanente. Por exemplo, comissão permanente. As pessoas insistem em estruturar a unidade como uma comissão. Comissão permanente, eu só conheço uma na estrutura administrativa da administração federal. Vocês sabem qual que eu estou falando, né? Qual que é? A CPL. Fora a CPL, eu não conheço nenhuma outra comissão permanente. Todas as outras são transitórias. Então, se você quer dar um caráter de transitoriedade a esse trabalho, é isso que vai acontecer. Vai entrar gestão, vai sair gestão e a comissão vai deixar de existir. Ao passo que se você estruturar ela no organograma da sua instituição, ninguém vai poder passar por cima da caixinha. A caixinha está lá. E a caixinha, ela não pode ser composta por uma pessoa só. Porque essa pessoa é incapaz de uma pessoa só fazer tudo o que a gente está falando aqui. A outra coisa é não fornecer espaço físico, porque tem isso também, né? Não dá mesa, não dá estrutura, não dá um computador, não dá nada. Tem que ter um local. Tem que ter uma estrutura mínima que seja. Para que você dê legitimidade a todo esse trabalho. Tem que estruturar no organograma para você dar legitimidade a esse trabalho. Nem vamos, precisa de uma mesa linda, pode ser horrivinha. Mas que esteja ali no cantinho, desenvolvendo o seu trabalho sério. Muita gente acha que gestão socioambiental é perfumaria. Não é. Vocês estão vendo os dados que a gente está trazendo aqui. São dados reais, ninguém está maquiando esses dados. Dados de redução absoluta. Da caráter temporário, já falei, deixá-la subordinada à unidade que não seja da auto-administração. Pessoal, que me desculpe. As outras secretarias, seja gestão de pessoas, seja secretaria de administração, seja serviços gerais. As mudanças, elas vêm de cima. Vêm da presidência, e a auto-administração só conheço isso, presidência, secretaria-geral da presidência, diretoria-geral. Quer que a mudança aconteça, ela vai vir do topo da pirâmide e não da base. Porque, infelizmente, as coisas acontecem assim. Você pode até ter uma excelente boa prática lá embaixo, mas é muito difícil que essa boa prática seja completamente disseminada para toda a instituição vindo lá de baixo. Qualquer sistema de gestão ambiental vai te dizer isso. Primeiro, a auto-administração tem que dar o apoio, tem que estar envolvida, apoiar tudo o que você faz para que aquilo ali possa mudar a instituição como um todo. Outra coisa, não envolver outras áreas quanto as responsabilidades e metas. Não faça tudo sozinho. Vocês viram ontem o PLS do FNDE. Maravilhoso, sensacional. Por quê? Envolver as outras áreas. E é isso que um plano deve fazer. É isso que as ações da responsabilidade socioambiental devem fazer. Fazer parceria com outras áreas, envolver outras áreas. Porque aí você consegue envolver todo mundo nessa mudança, nessa mudança de paradigma. Não documentar as coisas. É outro erro que as pessoas cometem. Fazem tudo de boca, fazem tudo na empolgação, no entusiasmo e não colocam aquilo no papel. Ora, todos nós somos transitórios na administração pública. Hoje você está, amanhã você não está. Você tem que deixar o trabalho registrado. Esse trabalho tem que ter um histórico. Tem que ter um começo, um meio, um fim. Nem que não tenha um fim. Ele está em andamento. É uma ação que ainda está contínua. Mas ele tem que ter um histórico. Para que as pessoas que, na medida que a unidade esteja se desenvolvendo, as pessoas que cheguem, tenham conhecimento disso que está acontecendo. Nomear servidores sem perfil. Ah, isso é terrível. Nomei um cara que não tem nada a ver com a causa. Ontem vocês me viram a minha primeira colocação na apresentação. Puxa vida, tem biólogo, tem químico, tem engenheiro, tem arquiteto. Não importa a formação. Mas ele tem o perfil de trabalhar com aquilo ali. Então não coloca um cara que vai simplesmente boiar completamente e não vai conseguir transformar. Que você vai deixar a sua unidade fadada ao insucesso. PLS. O que é? Vocês viram ontem. É uma ferramenta de planejamento com objetivos. Onde a gente vai dizer o que é, quais são as responsabilidades definidas. Quais são as ações, quais são as metas, quais são os prazos. Quer dizer, o que, como, quando, quem. Qual o objetivo disso tudo? Combate ao desperdício, consumo consciente. Eficiência do gasto público, redução do impacto ambiental negativo. Monitoramento e avaliação. A gente tem que ter um diagnóstico da situação atual e em quantos tribunais eu já não fui e disse assim, eu preciso, antes da minha apresentação, eu estou indo para o seu tribunal, preciso saber quanto você gasta de papel. Não sei. Quanto você gasta de água? Não sei. Você consome garrafinha plástica? Quanto? Não sei. Gente, o que é isso? Eu já fiz essa pergunta para diretor-geral, para secretário de administração, para coordenador de suprimento, de almoxarifado de patrimônio, o cara não sabia me responder. Espera aí. A situação está grave. A situação está assim, Júnior. O gestor só sabe gastar. Ele não sabe economizar, não monitora e não avalia dados. Eu não estou dizendo que isso acontece com todo mundo. Mas isso acontece, doutor Wilson. O pessoal não tem controle. E a gente precisa ter controle. E esse controle é urgente. Porque a gente vê cortes orçamentários a cada ano que passa. Daqui a pouco a torneira vai fechar. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque a gente precisa continuar investindo. Em melhorias na justiça, por exemplo. O tempo inteiro, para atender o nosso jurisdicionado melhor. Então vamos economizar. Dizia meu bisavô, minha filha, economize nas pequenas coisas. Porque as grandes despesas são inevitáveis. A gente pode economizar na caneta? Pode. Na garrafinha de plástico? Pode. Pode investir em melhoria de qualidade de vida no servidor. Para ele produzir mais, ser mais eficiente? Pode. Pode deixar de investir? Não, não pode. Então vamos controlar gasto. Matriz de indicadores. Ah, são 62 indicadores. São muito mais do que 62 indicadores. Sinto muito. Muito mais. Aqueles que estão descritos na resolução. São só os mínimos. Só os mínimos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou fazer só os mínimos. Eu tenho condições de fazer mais. Pode não ser agora. Pode ser no ano que vem. Mas eu vou fazer. Porque o meu objetivo aqui é despertar a consciência da administração para que a gente possa fazer mais e mais em termos de controle para a gente poder ter orçamento para investir. A conta é essa. Plano de ação, detalhamento, prazo. O que é isso? Isso é comprometimento de toda a instituição, gente. Por quê? Porque você, sócio ambiental, não vai fazer nada sozinho. Você, planejamento estratégico, não vai fazer nada sozinho. Você tem que envolver as outras áreas. Então, vamos lá. Alexandre e Flávio, coordenadoria de transportes. Estou vendo, estou aí. Veículos e combustível. Quem é que vai traçar as ações e detalhar todas essas ações com relação à redução, por exemplo, de combustível? É o Alexandre do transporte. É a equipe dele. Não é você. Você vai auxiliar, lógico. Porque senão, você já sabe. Primeiro, você tem que fazer parte desse trabalho. A gente tem que acompanhar de perto para a coisa sair. Isso aqui é a cara do PLS. Nossa, enorme. Não dá para ler nada. Vamos lá, Carolina. Esse aqui é o indicador copo descartável. 200 ml. Não estou vendo o Marco Aurélio do Serviço Gerais aqui. Mas veja lá. Qual é o tema? Copo. Qual é a minha meta? Eu, aqui no STJ, tratei, tracei uma meta tímida de redução de 4%. Baseada na minha série histórica de consumo, o que eu tenho conseguido reduzir? É pouco? Ainda é pouco. Eu penso grande. E não me contento com pouco. A ação é substituir os copos plásticos por copos biodegradáveis. Por exemplo, eu tenho dentro desse tema de redução de 4% no consumo de copos, várias ações. E aí eu vou começar a detalhar essas ações. Uma por uma. Vocês estão vendo ali, o objetivo foi diminuir o impacto. Pode deixar aí mesmo, Carol. As ações são avaliar o desempenho do projeto piloto do copo de papel. Vocês já estão vendo ali? Já está no meu PLS aqueles copos de papel que vocês estão usando. Avaliar a inserção de critérios de sustentabilidade em todos os copos. Pesquisar até de registro preto sobre copos descartáveis e sustentáveis no mercado. Enfim. Eu vou detalhar aquela macro ação que tem como objetivo compor o meu rol de ações que vai me permitir uma redução no consumo. Ok. Qual é o prazo, Carolina? Primeiro semestre de 2015. Quais são as unidades responsáveis? Vocês viram que a primeira unidade responsável ali, a primeira unidade macro, era a Secretaria de Administração e a Assessoria de Gestão Socioambiental. Nós vamos fazer isso juntos. Mas quem é que vai executar isso? Coordenadoria de Serviço Geral e Sessão de Copa. Ok? Vamos prosseguir. Agora, o detalhamento do detalhamento daquela ação. Tem que ter um histórico. Qual é a nossa situação atual? Bom, foram adquiridos 3 mil copos, vocês estão vendo aí. Num preço de 20 centavos. Hoje a gente compra o plástico a 0,01 centavo. Para eu poder comprar um produto desse, eu tenho que diminuir muito o meu consumo para que não haja um impacto financeiro e econômico muito grande. Que é lógico, a administração vai dizer, não, olha, não dá para comprar. Só para contextualizar vocês, eu estou tentando comprar esses copos tem 3 anos. Eu consegui agora. Mas eu sou incansável, eu não desisti. Haverá avaliação, parará, aquela coisa toda. Então, estou dando uma pincelada em como que está a situação hoje. Está em andamento, qual é o status dessa ação? Está em andamento. Quais são os indicadores? Está lá na resolução. Quanto que a gente gasta de copo? O tribunal inteiro. Não me interessava saber quanto eu gasto de copo por pessoa. Quando a gente elaborou essa resolução em conjunto, né, que foi, enfim, todos vocês deram opinião para a elaboração dela e ela ficou um documento que hoje a gente já está pensando em alterações, né. Nós não pensamos em fazer indicadores per capita. Não seria interessante agora, porque a gente está vendo que tem tribunal que não sabe nem quanto gasta no total. Então, vamos primeiro saber quanto gasta no total? E aí a gente avança depois no indicador per capita. Seria o mais óbvio. Qual a apuração desses valores? Seria semestral. Cadê? Não, é para cá. Bom, deu para entender, pessoal? O PLS, ele não é um bicho de sete cabeças. Quem é o responsável? Então, olha só. Carol, cresce ali um pouquinho, por favor, de novo. Mais para lá, né. No começo. Tem. Tem as secretarias. As áreas são as secretarias. Você vai falar macro. A secretaria de administração, a secretaria de orçamento e finanças, a secretaria de documentação e informação, mas quem é que vai executar dentro daquela secretaria? Porque você tem o macro, tem o micro. Quem vai executar dentro da secretaria de documentação e informação é a coordenadoria de gestão documental. Por exemplo, com relação ao consumo de papel. Oi? O líder estratégico e o operacional. Muito obrigada, doutor Pedro Nelson. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque não é o secretário de administração que vai fazer isso aqui. Quem é? É a gente. Orelha seca, pessoal. Nós é que vamos fazer. Vai lá, Carol. Isso aqui é ele já totalmente detalhado. Prontinho para ser entregue para o planejamento estratégico. Agora, o planejamento estratégico vai ajudar vocês também a elaborar isso. A equipe do Tribunal de Planejamento Estratégico está me ajudando. Né, Léo? Está me dando a maior força. Outro. Esse é o modelo do TJDFT. Esse é o esqueleto do que ele vai mandar para o operacional detalhar as ações. Eu mostrei para vocês o mais completo, o mais difícil, não é? O mais completo, depois que a unidade já falou. Aquele modelo foi depois que a unidade já detalhou todas as ações que ela vai fazer. Aqui você vai mandar para a unidade detalhar todas as ações, correto? Lise e Adriana? É isso aí. Você tem a opção de mandar para a unidade e a unidade ficar com esse plano lá, detalhar, vamos ver quando é que ela manda. Você tem a oportunidade também de fazer esse trabalho junto com ela, que é interessante. Pensem nas duas opções. E vamos ver no que essa história dá. Só que a gente tem um prazo para apresentar o PLS. Está tirando foto? Desculpa. E eu andando aqui. Isso. Eu vou disponibilizar depois das apresentações. E para finalizar, algumas frases que vocês não podem esquecer para a vida inteira. Dá um depoimento, rapidamente. O estado do Tocantins hoje, vou ficar em pé que é mais fácil. O estado do Tocantins hoje, talvez seja o primeiro estado totalmente digitalizado do país. Não sei se tem algum outro. Todos os nossos processos são digitais. Nós temos hoje, faltam 5 mil processos para serem digitalizados. Apenas 5 mil processos. E por incrível que pareça, o número do consumo de papel aumentou. Aumentou por um motivo simples. Antes, tudo que os advogados traziam pronto para a gente, por exemplo, as iniciais, as contrafés, somos nós que somos obrigados a imprimir. E faz três ou quatro anos que eu estou dizendo isso e não consigo modificar no meu tribunal. Isso é uma coisa importante para quem for instituir a digitalização. Porque se o advogado resolver fazer uma petição inicial com 10 réus e com uma petição inicial de 100 laudas, serão 1.200 folhas que nós temos que imprimir. Então, são coisas importantes, Kathleen, que são coisas importantes que a gente tem que analisar. E outra coisa que eu queria dizer, e daí já é uma questão, já é uma revolta, porque eu acho que todo mundo que trabalha na área de sustentabilidade, quando vê uma situação dessa, fica revoltado, é que nós precisamos nos ajudar. Por isso, eu vou pedir encarecidamente que a moça do TJDF me traga toda a parte legal que impede os prédios públicos de fazer a captação de água da chuva, que eu que não faço parte do Distrito Federal, vou escrever um artigo criticando isso, porque nós não podemos ficar sentados à disposição do capitalismo financeiro. Isso é inaceitável. Então, a minha ideia é o seguinte, já que eu não faço parte do TJDF, eu posso escrever um artigo mostrando que o princípio da ilegalidade está sendo, está havendo uma inversão no princípio da legalidade, e que nós estamos penalizando principalmente a questão ambiental, mas em segundo lugar a questão financeira, de que quem faz a captação de água não tem seu alvará. Isso é o fim da picada. O estado do Tocantins hoje consome 5% da energia que produz e nós pagamos o quilowatt-hora quatro vezes maior do que o do Distrito Federal. O TSF ficou pronto e demorou nove meses para ser inaugurado, porque a SEB não fornecia energia, não tinha transformador para fornecer energia. E só uma usina do estado do Tocantins tem a participação do governo do Distrito Federal. Só aquela usina fornece energia para grande parte dos prédios públicos daqui. Por favor, inclua o seu artigo, também, que é isso da Câmara do Distrito Federal. Se você também tem o prédio do Instituto do Distrito Federal, um cartazão de água de chuva, você tem a vida, porque a daesa não dá... É o fim da picada, é isso. Desculpe, Ketra, mas estava engasgado desde ontem. Que bom o que você falou. Acho que esse seminário, ano passado, foi gostoso, esse ano está sendo mais gostoso ainda. Sabe-se lá o que virá para o ano que vem. Eu estive no tribunal do Tocantins a convite do juiz Pedro Nelson, que é um querido amigo, e fui antes, justamente, para passar meu scanner, doutor Wilson. Então, onde eu ia... A primeira coisa que eu cheguei lá e falei foi das garrafinhas. O povo está para falar, está acabando as garrafinhas. Mas é importante a gente ter esse olhar crítico, porque, às vezes, quem está dentro da instituição não consegue ver. Mas vamos lá, pessoal. Olha só. Um, informação é responsabilidade. O que é isso? A partir do momento que você divide a sua informação com o outro, ele se torna tão responsável quanto você. Lembra que eu falei para vocês das campanhas de consumo consciente que a gente faz nos gabinetes? Quando eu passo os dados para o ministro ou para o chefe de gabinete, passo os dados para a equipe, automaticamente a equipe se torna responsável. Então, aquele cara, quando ele sabe o quanto que ele gasta, o quanto que está impactando no todo, ele começa a trabalhar junto com você. Ele não fica contra você. Ele não vai chamar você de ecochado. Ele vai trabalhar junto com você. E isso é o que nós pretendemos. Parceria é a chave do sucesso. Pessoal de patrimônio, secretaria de administração, transportes, gestão documental. Gente, sócio ambiental não faz nada sozinho. Então, se a gente quer sucesso nas nossas ações, vamos estabelecer parcerias. Cola em mim, ó. Sou só sucesso. As ações do sócio ambiental são sucesso. Mudam paradigmas, são gostosas de você ver o resultado. Mas você tem que fazer parceria. Parceria com secretaria de comunicação social, para criar sua marca, para criar sua logo, para criar as campanhas, para você chamar a atenção do usuário, para você dizer, ei, nós estamos mudando. Vem participar com a gente. Faz parte dessa ação. Parceria com comunicação social. Parceria com a TI. Vamos implementar uma ferramenta que controle aí o nível de impressão. Da onde vem essa impressão? Vamos parar de imprimir monografia, receita da Ana Maria Braga. Não dá, gente. Despertar a inveja branca é fundamental. Não podemos esquecer isso. Quando a gente faz uma coisa muito legal, né, André? O outro olha e diz assim, nossa, mas ele está fazendo, por que eu não? Não sei. Vamos fazer? Vamos fazer juntos? Vocês viram o ministro Hermann ontem falando, né? Que eu acabo fazendo os ministros disputarem entre si. Faço mesmo. Eu consigo despertar essa inveja branca, mas é uma disputa extremamente saudável. Hoje eu estou com dois gabinetes disputando quem devolve mais impressora. ontem vocês viram um devolvendo mais um. Ele só está com quatro. Daqui a pouco ele não vai ter mais. Não vai ter mais nenhuma. E aí quando o outro fica sabendo que o cara devolveu mais uma, ele devolve também. Isso não é bom? Essa disputa é saudável. Quando você chega para um colega seu e diz assim, no meu tribunal tem coleta seletiva. O seu não tem? Nossa! E o que vocês fazem? A gente não faz nada. O cara por dentro fica assim, meu Deus, por que meu tribunal não tem isso? Por que meu tribunal não tem consumo consciente? Por que meu tribunal não tem uma ação social? Vamos fazer. Mudança de metodologia de abordagem. Se a montanha não vai ao Maomé, Maomé vai à montanha. Não está dando certo de um jeito, desembargadora Vera, doutora Vitória, vamos tentar de outro. Vamos matricular na mesma academia que a chefe de gabinete, né? Oi amiga, você está linda, onde você comprou sua blusa? Puxa vida, você já viu o consumo de papel no tribunal contar alto, deixa eu te mostrar. Vamos mudar a mudança. Vamos mudar a mudança, desculpa. Vamos mudar a metodologia de abordagem. Outra coisa que eu não coloquei aí, que eu estou olhando para a Valéria aqui, as duas Valérias, e estou me lembrando, feedback para o usuário é muito importante. Porque quando você muda a metodologia de abordagem, você não pode esquecer disso. Feedback do usuário. você vai lá, dá um retorno para ele, do que ele pensa, do que ele pretende fazer pelo tribunal, ele não consegue fazer, você encampa uma campanha com ele. Estou falando das duas, porque é uma unidade que devolveu para mim seis impressoras, feliz da vida com isso, e a Valéria, ela é uma servidora que ela vem todos os dias para o tribunal de bicicleta. E não tinha um vestiário para, não tem um vestiário para a Valéria tomar banho, e se vestir e tudo, e trabalhar. E a gente agora está fazendo um vestiário somente para ciclista. E estou fazendo uma área somente para bicicleta. Graças à insistência de pessoas, e sim. Para você, Valéria. Toda instituição tem seu tempo. Aí vocês voltam para os tribunais de vocês e dizem assim, nossa, mas eu vi tanta coisa legal lá. Eu quero tudo que o STJ faz, quero tudo que o TJDFT faz, quero tudo que o TJDFT já conseguiu. Não vai dar. Não vai rolar. Tudo tem seu tempo. Toda instituição tem seu tempo. As pessoas que estão dentro daquela instituição, tem um tempo. Ora, a primeira conferência que levou esse assunto para o mundo foi em 72. Olha o que a gente está discutindo aqui, gente. No Brasil, com a Constituição de 88, já dizendo que era dever do poder público a gente cuidar do meio ambiente. A gente precisa de tempo? Precisa. Mas precisa também de pessoas incansáveis, pessoas com vontade de fazer. Pessoas com perfil para fazer. A abordagem, já falei da mudança. Economizo nas pequenas coisas, porque é assim mesmo. E, para finalizar, orgulho institucional não se compra. Se conquista. E vocês vão despertar isso nos servidores das suas instituições. com todas essas ações. Vão conquistar os seus colegas, os seus parceiros de trabalho e vão despertar neles uma coisa que a gente não compra, que chama orgulho institucional. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho de ser funcionária pública. E tenho muito orgulho de fazer o meu trabalho hoje no STJ. Isso foi conquistado. E eu espero que eu tenha conseguido despertar em vocês essa vontade para que vocês levem isso para as instituições de vocês também. Muito obrigada. Essa é a minha marca nova. Só mais uma coisinha aqui. Rapidamente. Sobre o sistema digital, o Tocantins, eu quero até falar, aproveitar que o moço CNJ está aqui, o Tocantins recebeu o processo digital gratuitamente do TRF4, que é 100% digital. Nós implantamos paulatinamente, nós tivemos que transformar. Porque a Justiça Federal tem um rito processual, nós temos outro. Nós já transformamos o rito, todo o rito federal para o rito estadual. Com um sistema novo, eles nos deram a chave. E esse processo digital, foi feito no Estado de Tocantins pela OAB um levantamento de satisfação de usuário. Na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, a satisfação é de 22% e 28%. Na Justiça, que é o... como é que chama? O PJE. O nosso EPROC tem uma satisfação de 88%. Feito pela Justiça, pela OAB. E eu queria dizer para vocês, eu não tenho autorização do tribunal, mas eu sei que nós lá, eu fiz parte disso, eu era diretor do Foro da Capital e eu ajudei diretamente na implantação. Esse sistema operacional está disponibilizado para o tribunal estadual que quiser, gratuitamente. Quem quiser fazer uma visita, pode ir. Goiás já foi lá visitar, outros dois tribunais já estiveram lá. o sistema digital está gratuitamente à disposição para o tribunal que quiser implantar imediatamente. É um sistema operacional espetacular, extremamente fácil, a sua utilização é extremamente fácil. Então, quem quiser ir, está à disposição. Nós estamos 100% digitais há mais de quatro anos. Então, era isso que eu queria colocar, porque eu vi hoje, eu vi já que, por exemplo, São Paulo vai gastar 250 milhões para implantar o processo digital. Tem de graça. Então, o tribunal que tiver interesse está à disposição. Obrigado. 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 E aí